Bem-vindos. Nós vamos recomeçar os trabalhos com uma apresentação por Ana Sofia Quimarães, da RGTL. Seguidamente vamos ter uma outra apresentação do professor Jorge Vaz, depois de tempo de morais e depois ainda o nosso alvoro. Portanto, ainda temos a longa caminhada pela frente da Escada Gonçal. Agradeço mais uma vez a vossa presença, a vossa resistência. Relativamente à sessão que vamos ter já de seguida, ela intitula-se Edifícios Existentes, Moridas ou Moria de Desempenho, e o Injeto e a atualidade do ano anterior. A Ana Sofia vai falar sobre aplicações no nível hidro-técnico, se não as coisas em nenhum margem era muito grande. Questões a ver com performance-based building, gestão, desempenho, avaliação de desempenho, monitorização, etc. Uma série de aplicações ligadas à área da construção, e que vamos assumir isto já, pronto, quando quiser. Muito obrigada. Obrigada, antes de mais, por este convite. É um agradecimento especial ao Sr. Franklin e à sua escola. Eu venho representar o professor Vasco, o professor de Freitas, que dizia vindo, se não estivesse ausente esta semana, e depositou em mim a confiança desta palestra. Portanto, venho da Faculdade de Engenharia, como já foi referido. Espero que a minha linguagem em relação à plateia, que é, penso eu, que maioritariamente arquitetos, seja relativamente acessível, se houver alguma questão também, em qualquer momento tentarei explicar de uma forma que, por aquilo que eu percebi, é suposto já terem alguma formação na área da térmica, e, portanto, alguns conceitos que eu espero que tenham sido apreendidos. Vamos ver hoje, efetivamente, uma espécie de um teste a esses mesmos conceitos. Portanto, basicamente, esta metodologia que nós desenvolvemos no Laboratório de Física das Construções, pretende auxiliar os arquitetos e os engenheiros, nomeadamente aqueles que são especializados na área da certificação energética, a escolher as soluções de melhoria, as soluções de reabilização de benefícios, com vista não só do seu bom desempenho energético, mas também avaliando outras características, nomeadamente a parte económica, que é tão importante. Relativamente ao encontramento desta metodologia, portanto, efetivamente, nós temos o clamento de comportamentos, características de comportamento de benefícios, que, na sua última versão de julho de 2006, entretanto, passou a ser obrigatório, desde julho de 2008, certificação dos benefícios novos, e, mais recentemente, em 2009, certificação de benefícios existentes. E é neste âmbito que, efetivamente, nós desenvolvemos esta metodologia para preencher o ponto quadro do certificado energético da Agência de Energia, que procurou, no fundo, pedir aos peritos que dessem aos seus clientes a possibilidade ou a sugestão de medidas de intervenção, e com isso teriam que calcular qual seria a redução do fator energético, portanto, os benefícios que essas medidas de melhoria trariam ao cliente, o custo do investimento inicial e o período de retorno de investimento. E, portanto, basicamente, esta metodologia que eu vos vou apresentar procura, de uma forma sistemática, de uma forma, digamos assim, homogénea, dar as soluções possíveis, avaliar o custo associado, avaliar o período de retorno de investimento, efetivamente fazer estes calcos de uma forma rápida e escolher em cada momento a solução mais adequada que dá resposta ao comportamento técnico. Para acelerar um bocadinho, uma vez que a ideia desta apresentação é explicar detalhadamente cada uma das componentes do edifício e os respectivos sistemas, eu penso que o ideal será, para não promulgar muito, explicar com alguma calma a primeira ideia, portanto, por exemplo, a paredes exteriores, que é a primeira que aparece, e depois acelerar um bocadinho para os restantes, uma vez que a metodologia é sistemática, portanto, vai haver alguma repetição da ideia, embora, claro, associada a elementos diferentes, com características diferentes, com valores diferentes e com soluções também diferentes. Portanto, a ideia para cada um destes elementos e para cada um destes sistemas foi, primeiro que tudo, fazer um levantamento das soluções construtivas que existem antes de qualquer intervenção, portanto, analisar o património existente, ver o que é que temos e estudar o comportamento daquilo que temos, portanto, onde é que estão as falhas, onde é que nós podemos intervir com a vista a essa melhoria. Para isso, também fizemos uma recolha, digamos assim, daquilo que poderiam ser as soluções, as medidas de metodologias de intervenção para cada um destes elementos ou estes sistemas, mas criamos um conceito novo que não aparece no regulamento, que é o chamado nível de qualidade ou níveis de qualidade, isto é, o regulamento apenas nos dá valores mínimos, digamos assim, de desempenho, e aquilo que nós criamos para estes níveis de qualidade é, não só, eventualmente, o respeito dos níveis mínimos, mas ir mais além, portanto, dizer até onde é que eu quero ir e depois tentar ser coerente em todos os elementos e sistemas com esse nível que eu quero atingir. Portanto, não tem que ser necessariamente o mínimo, nas situações terá, noutras situações poderá ir mais longe. O que interessa é não, digamos assim, investir tudo, por exemplo, na parede e esquecer, por exemplo, da cobertura, sendo que a cobertura até pode ter um peso superior à parede. Portanto, a ideia é sermos equilibrados nessa intervenção e ao criar níveis estamos a fazer isso. Queremos que todo um edifício seja do nível 1 ou do nível 2, já vamos ver o que é que isso é, e, portanto, estamos a gastar o nosso dinheiro, estamos a investir, digamos, o nosso dinheiro e a adotar soluções de uma forma um bocadinho mais racional. Foi essa a nossa intenção. Termino com a avaliação energética e tecnico-económica dessas mesmas soluções, e, claro, só chamar a atenção de que, seja qual for a metodologia que criamos ou seja qual for o objetivo que queremos atingir, não podemos descurar as outras exigências ou os outros comportamentos que não são térmicos, não é? E, portanto, no fundo, chamar a atenção para algumas preocupações complementares a esta que é o desempenho energético. Um exemplo final muito sucinto para que vocês percebam a simplicidade que essa metodologia permite em termos práticos, em termos de aplicação prática. Então, para paredes exteriores, e, como disse, com um pouco mais de calma do que vem a seguir, aquilo que fizemos foi começar por tipificar as soluções construtivas. Ora bem, eu vou-vos apresentar seis soluções que nós consideramos ser as soluções padrão que encontramos no nosso país, o que não significa que qualquer um de vós não diga ah, mas está esquecida a solução não sei das quantas que eu tenho no edifício ao luz. Ora bom, isso é ótimo e vai acontecer certamente e é ótimo até que nos digam, porque a ideia é o objetivo disto é precisamente alimentar este nosso catálogo de soluções iniciais para o mais completo possível, para podermos, no fundo, ir melhorando, não é? E dar resposta ao mais abrangente possível, tá bom? Portanto, estas foram aquelas que até então nós encontramos, que é a parede de pedra simples, a parede de abito, como muito habitual aqui no norte do país, a parede de alvenaria de jovem simples ou dupla, ora bem, aqui está sem isolamento térmico, estamos a falar de edifícios mais antigos, portanto, estamos a falar de parede ainda antes de entrar em vigor do regulamento de 1990, que foi o primeiro, não é? na pressão do inglês 6, a parede de taipo adobe e a parede de bloco potensolar autoclavado. Portanto, foram estas as 6 soluções de parede de edifícios existentes que nós tipificamos e o que é que fizemos? Para cada uma delas, podemos, em função da zona climática do país, como sabem, temos isso catalogado no regulamento, portanto, podemos definir, por consulta ao regulamento, qual é, digamos assim, a agressividade do local e, com isso, calcular o custo que nós vamos ter que gastar em qualquer cidade ou qualquer sistema de aquecimento para compensar as perdas térmicas por aquela parede. Portanto, basicamente, este quadro que vocês têm aqui, que continua depois mais à frente para outras paredes, desculpa, basicamente o que fazem é dar 3 exemplos, escolhemos o Lisboa, Porto e Bragança por serem zonas com, digamos, uma agressividade relativamente distinta, não é? Portanto, sabemos, obviamente, que de Bragança para Porto e de Porto para Lisboa é suposto que o custo vá diminuindo qualquer coisa, porque a agressividade também diminui, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, para a parede de pedra, que por metro quadrado de parede, como parede de pedra simples, nós temos que gastar 8 euros por metro quadrado em Lisboa, 11 euros por metro quadrado no Porto e 20 euros por metro quadrado em Bragança para compensar as perdas térmicas. Ora, se agora pensarmos na área que temos de parede, podemos ter valores na ordem dos 600 euros ou mais, eventualmente, de gasto por metro quadrado só para compensar as perdas que eu tenho por uma parede, ok? Portanto, agora, se somarmos a isto as coberturas, os movimentos exteriores, os movimentos em contacto com o cais não aquecidos, etc., temos uma fatora energética muito, muito significativa. Obviamente, volto a referir, estou a falar de edifícios não isolados, edifícios mais antigos. E, portanto, este foi o nosso primeiro postagem, foi estudar aquilo que existe e ver, efetivamente, onde é que poderíamos intervir. E o que é que fizemos a seguir? Criamos os tais níveis de qualidade. Como é que nós criamos esses níveis de qualidade? Nós fomos consultar o regulamento e o regulamento dá-nos estas duas tabelas, neste caso para paredes e depois dará outra informação para os restantes elementos. E o que temos é um valor do coeficiente de transmissão térmica, neste caso da parede, máximo e valor do coeficiente de transmissão térmica de referência. E o que é que isto se traduz? Portanto, quando temos um coeficiente de transmissão térmica muito elevado, evidentemente que o nosso elemento se comporta termicamente mal. Portanto, quanto mais reduzido esse valor for melhor, e como vocês podem ver, o máximo que está ali, não é? Portanto, são valores bastante superiores aos de referência. Os de referência são aqueles que são os desejáveis. Nem sempre conseguimos, estamos a falar de património, nem sempre é fácil alcançar esses níveis desejáveis. Mas, efetivamente, os máximos que esses nós somos obrigados a cumprir, são valores regulamentares. E então o que nós criamos foi uma tabela, como esta vocês podem ver aqui, que depois na tabela abaixo se traduzem números, uma tabela que nos diz que eu não quero só atingir o nível 0, que é dizer, o meu valor de coeficiente de transmissão térmica tem que ser no limite o valor máximo. Eu quero dizer que, em determinadas circunstâncias, terá que ser realmente esse valor máximo, mas, noutras circunstâncias, eu vou ser mais exigente e vou querer que seja um valor menor. E conforme o n cresce de 0 para 4, vocês reparam que o valor do coeficiente de transmissão térmica decresce, o que significa que, neste caso, a parede terá um comportamento térmico melhor. Ora bem, se depois repetirmos, como eu vou mostrar mais à frente, um bocadinho mais acelerado, este raciocínio para os outros elementos, e vocês um dia querem intervir no vosso edifício, só têm que definir o nível, que é para depois serem coerentes. Porque muitas vezes caímos neste erro, que é apostamos muito na parede, apostamos muito na cobertura, descuramos uma ponta térmica, por exemplo, e depois tudo corre mal, precisamente porque descuramos um elemento importantíssimo. Portanto, ao definir o nível, nós vamos usar o nosso orçamento de uma forma mais equilibrada e de forma que o edifício, no seu todo, tenha um comportamento mais equilibrado. Depois, o que é que temos que fazer a seguir? Temos, então, que, da mesma maneira que tipificamos as soluções numa fase 0, no estágio 0, sem intervenção, tem que ver, então, quais são as soluções que eu vou poder intervir, que vou utilizar para intervir nas minhas paredes, de forma a que elas passem a ter um comportamento térmico mais adequado. E, relativamente a isso, tipificamos aqui 4 soluções. Ora, bom, antes de vos explicar o porquê destas 4 soluções, deixem-me dizer que o ideal é termos a solução, vamos dizer, 1 ou 2. O ideal é sempre isolar por fora. Portanto, se eu não tiver restrições nenhumas, eu diria que, principalmente, só há 2 soluções, ou só há 1 solução, pronto, isolar por fora. Depois há 2 soluções, porque isolar por fora podemos fazer de 2 maneiras ou até mais do que isto. Só que temos que pensar, depois, também, na sua aplicação prática. Não podemos só dizer o que é que é ideal, o que é que nós desejaríamos. E o que é que acontece na prática? Todos vocês, quase certamente, já tiveram que intervir num edifício, por exemplo, num centro histórico. E se vocês vão tentar, no vosso projeto de arquitetura, definir como solução um isolamento pelo exterior, quer dizer, vão arruinar completamente a identidade do edifício, se é que alguém vos deixa fazer isso, não é a certa altura. Portanto, não é só dizer o que é que é bom, o que é que é ideal, do ponto de vista energético, mas pensar que, em determinadas circunstâncias, eu não posso ir para a solução ideal, mas vou para uma solução aceitável. Daí, ter estas 4 soluções. Portanto, as duas primeiras, ambas de isolamento pelo exterior, são melhores do ponto de vista energético. Porquê? Porque tem maior inércia térmica. Isto é, o meu edifício, depois de aquecido, mantém a sua temperatura mais tempo. Eu posso desligar o meu aquecimento durante horas, que ele não vai perder, digamos assim, a sua temperatura ambiente. No caso da solução 3 e 4, a inércia térmica é mais baixa, portanto, não é, de volta a repetir, não são as soluções ideais, mas são as soluções possíveis, isolado pelo interior, por exemplo, num centro histórico. E mesmo dentro destas duas soluções, a solução 3 e 4, se parem nas diferenças. Portanto, a solução 3 é uma solução de isolamento pelo interior, associada a uma forra leve, por exemplo, um gesso cartonado. A solução 4 é uma solução idêntica à solução 3, mas em vez de ter uma forra leve, é uma forra pesada, por exemplo, uma parede de jogo. Ora, bom, do ponto de vista térmico, novamente, a solução 4 é melhor que a 3. Mas agora, vamos para outro problema. Imaginem, por exemplo, intervir aqui no centro da cidade, onde as frações são reduzidíssimas, a área útil é reduzidíssima, e vocês ainda vão dizer que vão retirar-se a quantos metros quadrados, porque vão colocar para-se para o interior. Portanto, tem que haver um compromisso. Daí nós darmos estas 4 soluções, e para que vocês, arquitetos ou engenheiros, percebam num determinado momento o que é melhor ou pior, têm este quadro associado, que diz o melhor é o 1 e o 2. A seguir, o melhor é o 4. E no limite, podemos ir para a solução 3. E, portanto, cruzam isto com a realidade do vosso projeto, e claro, se puderem, vão para uma solução de isolamento pelo exterior, mas se não puderem, têm alternativas. Também temos que pensar nessas alternativas. Ok? E tentamos fazer isso. Não estou a dizer que isto está fantástico, mas foi, para já, a melhor solução que encontramos. Foi dar-vos opções, explicar que algumas são melhores do que outras. Portanto, se pudermos, se tivermos liberdade total, será sempre uma solução do tipo 1 ou 2, mas se tivermos restrições, como aquelas, por exemplo, que os veio a outros, podem ir para uma solução do tipo 3 ou 4, que têm benefícios, não tão bons, mas têm benefícios. E agora, vou acelerar um bocadinho até chegar à parte económica. Portanto, para constar-me com as planas, que é outra situação. Queria uma ponta térmica. Uma ponta térmica é sempre que nós temos uma heterogeneidade no nosso elemento construtivo. Portanto, nós podemos ter, por exemplo, a parede de encontrar uma viga, a parede de encontrar um pilar, a parede de encontrar uma caixa de forma, uma janela, ou qualquer outra heterogeneidade que vocês possam imaginar com características deste tipo. Basicamente, se vocês calcularem o coeficiente de transmissão térmica na zona corrente de parede, ou se calcularem o coeficiente de transmissão térmica na zona do elemento estrutural, vai haver uma diferença. E essa diferença vai ter consequências. Que consequências? Vocês vão ter patologias pelo interior. Portanto, quem observar estes edifícios a médio e longo prazo, começam a ter nas douras dos canjos, que onde estão as vigas, onde estão os pilares, e alguns na zona apanham pilares intermédios, ou onde principalmente em cozinhas e casas de banho, devido à produção de vapor excessiva, começam a ter fotografias ou imagens do tipo desta que temos aqui. É evidente. E, portanto, quando estamos aqui a pensar, a tratar as pontas térmicas, temos não só o problema energético, mas temos o problema patológico. Portanto, ainda é mais importante, se calhar, do que pensar na parede, que a parede não tem patologia, tem apenas, realmente, a perda térmica que nos obriga a gastar dinheiro em energia. E, portanto, o que é que nós fizemos aqui? A abordagem é ligeiramente diferente, porque não é um movimento, é uma singularidade. O que nós dizemos é o seguinte, se vocês olharem para esta imagem, para o lado esquerdo da imagem, têm a parede original. E se olharem para o lado direito, supostamente, têm uma parede atual, que é uma parede isolada, portanto, no estado original, não teria sido isolada e, atualmente, será isolada. Ora, se nós não tentarmos a ponta térmica, vocês vão reparar que nos edifícios mais recentes, ainda é pior do que aquilo que acontecia nos edifícios mais antigos, porque a ponta térmica ainda se intensificou, ainda se agravou mais. E, portanto, isso não é aceitável. Nós não podemos melhorar o comportamento térmico da parede e descurar a existência da ponta térmica, que vai acentuar-se, porque aquele coeficiente de transmissão térmica 3 vai se afastar ainda mais do 2 do que se afastava do 1. O regulamento só tem uma regra. O regulamento diz que o coeficiente de transmissão térmica numa ponta térmica não pode ser mais do que o dobro da parede, mas mais nada. E, portanto, o que nós fazemos aqui é dizer o seguinte. As soluções que nós queremos para a ponta térmica têm que ser as mesmas que temos para a parede. Agora, se isolarmos por fora, vai de cima a baixo. Portanto, apanha os pontos térmicos. Por dentro, é a mesma coisa. Embora algumas delas não serão tão fáceis de tratar, mas acrescentamos alguma informação. Por exemplo, na caixa de store. A caixa de store, além de levar o isolamento, seja ele exterior ou interior, deve levar o isolamento na própria caixa de store. Portanto, temos que, no fundo, falar um bocadinho agora na parte dos fabricantes e tentar dizer-lhes que têm que vir, portanto, a caixa de store deve vir desta forma, deve vir isolada pelo interior. E, portanto, aquele quadro que eu vos mostrei há pouco é relativamente semelhante a este, com a pequena diferença de que a solução, sim, que é o isolamento da caixa de store, cruza com as outras quadras. Portanto, é uma sobreposição de duas soluções. O que nós dizemos é que uma delas, isoladamente, é relativamente aceitável, mas para termos a solução ideal, temos que ter um duplo isolamento. O isolamento que tinha a parede, mais o isolamento da caixa de store. E só assim conseguimos contornar esta ponta térmica. Coberturas. Relativamente às coberturas. Portanto, o procedimento aqui até foi mais simplificado. Nós só tipificamos a cobertura inclinada ou a cobertura horizontal. Volto a referir-se em isolamento porque temos a falar de coberturas mais antigas. E dentro da inclinada, portanto, a possibilidade de nos sermos não útil ou não útil. Portanto, isso faz-se a diferença do ponto de vista do tratamento da cobertura. E fizemos exatamente o mesmo raciocínio. Como digo, vou acelerar um bocadinho. Portanto, conseguimos calcular qual é o custo energético associado a estas coberturas. Tendo em conta a área, calcular o custo que tínhamos para a cobertura toda do edifício. E voltamos a centrar-nos nos coeficientes de transmissão térmica do regulamento. Voltamos a criar níveis de qualidade. O que torna-se repetitivo a menos das soluções. E aqui para um bocadinho que é a parte diferente. E então, damos como metodologias de intervenção para estas coberturas. No caso da cobertura ser de desvão não útil, isolar a laje horizontal. Se for um desvão utilizável, isolar a laje inclinada. Esta solução de laje inclinada poderá ser pelo exterior ou pelo interior. A discussão volta a ser a mesma da inércia térmica. Embora, como vocês podem imaginar, isolar por fora é melhor do ponto de vista térmico. Mas também é mais complicado que é mais caro. Não é de cobrir a levantar a cobertura enquanto por dentro é mais simples. Mas também tira espaço, neste caso pé direito. Portanto, enfim, estas discussões é semelhante àquilo que falamos por paredes. E relativamente à cobertura horizontal, a solução que nós consideramos ideal é o isolamento pelo exterior do sistema de impremialização para que o sistema de impremialização tenha uma durabilidade adequada, como todos vocês sabem. Portanto, a solução de cobertura é invertida. Isso penso que é mais que evidente. E neste caso, damos quase que uma solução única. E damos uma solução única porque pensamos que não haverá grandes dificuldades em aplicar na prática qualquer uma destas três soluções em coberturas. Pavimentos. Quando se fala aqui em pavimentos, estamos a falar de pavimentos exteriores. Os pavimentos interiores, eles mantêm preocupações energéticas. Estamos a considerar que dentro de um edifício, a temperatura interior é sempre a mesma. É uma temperatura de conforto e, portanto, não há perdas entre pisos interiores. Então, estamos a falar de pavimentos exteriores. Nós lipificamos, de uma forma simplista, aquilo que chamamos de pavimento ligeiro, aquilo que chamamos de pavimento pesado. Eu peço imensa desculpa pelos desenhos, porque vocês devem estar a achar isto um bocado anodótico. Mas eu, como sou engenheira, posso, enfim, dar-me ao luxo de apresentar estes esquemas horrorosos. E pronto, enfim. E peço desculpa porque sei que a plateia deve estar autorizada, mas, enfim. E então, para nós, o pavimento ligeiro, o pavimento de madeira tradicional, o pavimento pesado já em laje, não é em laje de botão. Sempre sem isolamento e aquilo que fizemos é rigorosamente o mesmo. Portanto, vou, como vos digo, passar outra vez. 4% de transmissão térmica, níveis de qualidade, sempre a mesma filosofia. E como soluções, aquilo que definimos é, para o pavimento pesado, isolar por fora ou por dentro. E aqui, obviamente, por fora, será, em 90% dos casos, a solução a fazer. Porque tem um bom comportamento térmico, melhor do que isolar por dentro. E isolar por dentro aqui ainda é mais complicado, não é? Porque o abriga a edificar as portas, etc, etc. Então, está na situação um bocadinho mais complicada. No pavimento ligeiro, nós consideramos que o isolamento deve estar pelo interior, embora com espaço de dar para o pavimento, para que não haja problemas, depois, do bom comportamento desse pavimento. Neste quadro, então, temos o quê? Para o pavimento pesado, das hipóteses, isolar por fora ou por dentro, sabendo, como vocês viram também, para paredes, que por fora é melhor, embora, se não for possível, também é secado ou por dentro. E em pavimentos ligeiros, não damos alternativa, porque para nós é a única solução viável do ponto de vista energético. Relativamente ao envolvente interior, e volto a repetir, o envolvente interior aqui não é paredes que dividem espaços interiores, ou pavimentos que dividem espaços interiores. Estamos a falar de paredes ou pavimentos que dividem um espaço interior de um espaço não aquecido. Uma caixa de escaras, uma caixa de elevadores, uma garagem, enfim, um sótão não aquecido. Portanto, significa que não estamos a separar o interior do exterior, mas também não estamos dentro de espaços interiores. Será algo pelo meio, não é? Estamos a falar de uma situação intermédia. E por isso mesmo, a primeira coisa a fazer é estudar o tipo de intermédio, não é? O tipo de solução intermédia que temos. Esse espaço não aquecido é um espaço mais próximo do espaço exterior, é mais próximo do espaço interior, ou, não sabemos bem, anda lá pelo meio. Portanto, o que fazemos é o cálculo de um tal, que não sei se vocês têm conhecimento das tal, que estão falando de um regulamento, e que é calculado em função das áreas de contacto interior e exterior. E, portanto, se o tal tiver um valor muito elevado, significa que o vosso espaço terá uma temperatura mais próxima da temperatura exterior. E, portanto, aquilo que dizemos é, nesses casos, tratamos a parede ou o pavimento da mesma forma que tratamos a parede ou o pavimento exterior. Então, está resolvido. Se o tal for inferior a 0,3, significa que a temperatura desse espaço não aquecido vai ser muito próxima da temperatura interior. E, portanto, as perdas que vamos ter são, podemos dizer, insignificantes ou desprezáveis. Daí que, para tais inferiores a 0,3, dizemos, não vamos colocar nenhuma medida de melhoria, não vamos gastar dinheiro, porque não se justifica. Numa situação intermédia, numa situação intermédia entre 0,3 e 0,7, o que fazemos é o mesmo raciocínio. Vamos aos custos de referência, criamos níveis de qualidade para paredes e para pavimentos, e, em termos de soluções, é simples. Dizemos, paredes iguais às que tratamos para o exterior, pavimentos iguais às que tratamos para o exterior, mas como uma ressalva, e por isso é que aparecem essas interrogações, é que quando vocês trataram uma parede exterior ou quando trataram um pavimento exterior, vocês colocaram isolamento nas várias posições que referi, mas, além das posições, tem que definir o nível do isolamento, a espessura do isolamento em função do material que selecionam. E, portanto, obviamente, para aqui, apesar da solução ser a mesma, não precisam, com certeza, de ter uma espessura tão expressiva como aquela que utilizaram para paredes e pavimentos exteriores. Portanto, acaba por ser uma solução idêntica, mas um pouco mais económica, porque não se justifica para atingir o mesmo nível. Estão a ver? Portanto, o que seria lógico? Se ficará faríamos, se não pensássemos nisto, era fazer tudo igual. E ficará, acabamos a gastar esse dinheiro, desnecessariamente. Portanto, a ideia aqui foi a tal gasto mais equilibrado, mais de uma forma que nós temos um orçamento, não podemos gastar o que queremos. Portanto, temos que gerir esse orçamento da melhor forma. É essa a ideia. Relativamente aos vãos envidraçados, os vãos envidraçados nós dividimos no tipo de caixaria e no tipo de proteção. Portanto, caixarias desde madeira metálica a caixarias plásticas e, ou sem proteção toda, ou com proteção exterior ou com proteção interior, em função de ter portadas, enfim, lacautos, cotinas, enfim, em função do tipo de proteção. Ou seja, temos aqui, se agora passar para as figuras, tenho aqui nove soluções, não é? Cruzando as três soluções de caixaria com as três soluções de proteção, tem as caixarias de madeira com proteção exterior interior ou sem proteção, a mesma coisa para as metálicas e a mesma coisa para as plásticas. O que é que eu fiz? A mesma coisa rigorosamente igual. Portanto, podemos desluxar um quadro e calculamos o custo imitário. Vocês aqui, obviamente, se repararem com calma, isto vai acelerar um bocadinho, mas o custo imitário para os vãos envidraçados é, naturalmente, superior àquilo que foi calculado para as paredes ou àquilo que foi calculado para as cobradoras. Normalmente, os vãos envidraçados é o mais fraco, não é? Só os temos porque precisamos da luz, porque há engenheiro, não é? Não havia luz para ninguém. Era fechar a casa e ficar todas às escuras para não perder a temperatura, porque se nem pensar numa coisa dessas, fica inevitável, não é? Mas, enfim, essa era o nosso desejo, era arranjar janelas com características de paredes. Impossível. Portanto, o que fazemos é pegarmos os de referência, neste caso chama a atenção para que o regulamento não limita ao máximo, só dá-lhe uma referência, o que significa que, teóricamente, nós não temos nenhuma restrição em termos de janela, qualquer um é que é tal, o que é, enfim, discutível. E o que nós fazemos é, novamente, criar níveis de qualidade. Chama a atenção também para uma coisa que, se calhar, não disse como devia terminar. Se vocês compararem o nível 1 aqui, o valor do nível 1 aqui, com o valor, por exemplo, do nível 1, para o mesmo ícone, para a mesma localização, sempre para paredes, vão ver que somos mais condescendentes com as janelas do que com as paredes, porque é lógico, está bom? Porque, se nós vamos dizer, eu quero o mesmo o da janela, que quero para a parede, vou gastar uma exorbitância aqui, não vou conseguir cumprir o meu orçamento, e vou descurar a parede, que é mais fácil de tratar. Portanto, quando eu digo o equilibrar do nível, o nível não é o mesmo, por isso é que tem tabelas diferentes, está bom? Portanto, este será, eventualmente, o menos exigente. Também não estamos na Suécia, nem na Arlega, portanto, efetivamente, também não precisamos de janelas com aquela natureza que vocês conseguem encontrar lá. Relativamente às janelas, criamos aqui uma exceção relativamente aos outros elementos, que foi, além de criar níveis de qualidade associados ao coeficiente de transmissão térmica, também criamos níveis de qualidade associados ao fotossolar, porque nos envidraçados também temos os ganhos, não temos só as perdas, temos os ganhos, e, portanto, também temos que ter em conta não só as perdas térmicas, mas os ganhos provenientes da energia natural de aquecimento do Sol. E, por isso, também pedimos níveis para o fotossolar, não estudamos só o que é o centro de transmissão térmica, mas também o fotossolar com a mesma lógica. Em termos de medidas de intervenção, temos três soluções de tipo. A primeira é conservar tudo, apenas subsituindo o vidro. Era uma solução um pouco estranha, mas já fizemos. Já houve aqui, pelo menos, um edifício no centro da cidade em que mandavam-se fazer vidrinhos com aquelas características do original, que foram quase colados do original. Isto estou a chamar a atenção porque chegaram a questionar como é que isto é possível. Já fiz, portanto, já fizemos. O nosso grupo já fez este tipo de intervenção. Outra hipótese é, se houver espaço e se vocês, arquitetos, não é? Acharem que é uma solução viável do ponto de vista da arquitetura, colocar uma segunda caixaria pelo interior. É uma possibilidade muito interessante porque não choca com o estado original do edifício, que é o teu problema que estava a referir relativamente às paredes nas zonas históricas. E o ideal para nós, engenheiros, não é? Que para nós é mudar tudo o mais de peça possível, não é? É tirar as janelas todas e meter a elas novas, não é? Mas essa solução é só mesmo no limite porque, falando em edifícios antigos, 60, 70% dos casos não é viável. E, portanto, temos novamente um quadro para conseguirmos cruzar aquilo que é viável com aquilo que é desejável. O que é desejável é ter uma substituição da caixaria ou a colocação de uma caixaria pelo interior, mas nem que sempre é possível e, portanto, aceitamos como uma solução relativamente adequada a colocação do segundo vidro, mantendo toda a originalidade do indigração. Passando agora um bocadinho aos sistemas. Sistemas de ventilação. Portanto, aquilo que nós observamos é que até mais ou menos nos anos 60 a ventilação era essencialmente ventilação natural. Portanto, entradas e saídas de ar por ventilação natural. Depois, mais ou menos, por volta dos anos 70 aparece a exaustão na cozinha, portanto, chamamos isto já uma ventilação mista e, atualmente, o que temos, aquilo que temos na maior parte dos casos, é a ventilação natural nos quartos e nas salas e a exaustão nas cozinhas e nas casas de lenho. De todo modo, a exaustão que temos nas cozinhas e nas casas de lenho não é exatamente aquela que nós desejaríamos, porque a exaustão na cozinha normalmente só funciona em momentos em que temos, estamos a cozinhar, portanto, acionamos o exaustor e, no caso das casas de lenho, também, tipicamente, aquilo que temos é uma exaustão acionada pelo interruptor da iluminação. E esse não é o nosso desejo. Já vou referir mais à frente qual é o nosso desejo. Antes disso, só chamar a atenção para que as perdas por ventilação são cerca de 30% a 50% do total de perdas, portanto, é um valor que é significativo, não podemos esquecer. E, portanto, idealmente, aquilo que faríamos era não ventilar, colocar os nossos edifícios absolutamente herméticos para não ter a temperatura interior, mas que nos assacharam por questões de qualidade do ar e assim é possível. Portanto, teríamos, de facto, a temperatura desejável e depois teríamos as pessoas com problemas respiratórios e um edifício a pingar água pelo interior. Portanto, temos, efetivamente, que ventilar. Agora, temos que arranjar aqui um compromisso. Portanto, se pararem aqui, a forma de abordar não é idêntica à que fizemos para os elementos, porque não é possível. Não temos aqui uso para calcular. O que nós dizemos é que temos que respeitar as 0,6 renovações por hora de um compartimento. Portanto, vocês têm que garantir que, pelo menos, 60% do caudal de ar interior é substituído numa hora. De preferência, com velocidades de circulação de ar baixinhas, que é para nós não termos incomodidade, não sentirmos desconforto, e de inflação geral e permanente. E aqui vem a tal contradição relativamente à exaustão tradicional. A exaustão tradicional é uma exaustão excessiva e pontual. Nós não queremos isso. Queremos uma exaustão que pode, efetivamente, em determinados períodos pontuais do dia, aumentar o caudal, mas nos outros períodos do dia não pode ser caudal zero. Tem que ser um caudal que garante as 0,6 renovações por hora. Portanto, isto vai um bocadinho em contradição à parte energética, mas temos que garantir, de facto, essa ventilação. Portanto, o que é que nós sugerimos aqui? Sugerimos colocar aberturas de emissão de ar auto-reguláveis. A colocação dessas aberturas pode ser em diversos sítios, desde a padiera, na própria caixa de estômago, para definir várias posições que depois vocês, arquitetos, definem consoante a solução que acharem mais conveniente, do ponto de vista estético, do ponto de vista do comportamento, enfim. O que nos interessa a nós é que estas aberturas de ar sejam colocadas nos compartimentos tipo quartos e casas de banho, compartimentos principais. Desculpem, quartos e salas. E, depois, queremos garantir que há uma passagem de ar, passagem de ar essa, que deve ser garantida através de grelhas ou folgas nas portas. Portanto, ou temos uma folga para haver entre a circulação, ou colocamos uma grelha na porta, ou colocamos uma grelha na parede. Portanto, lá está, volta a ser uma solução que vocês definem em função daquilo que acharem que é mais estético, mais interessante. Para nós, portanto, faz desde que garanta a passagem da ar mínima. E, em termos de iso-chão, para nós é desejável a colocação de um ventilador nas casas de banho e nas cozinhas. A solução é essa que eu coloquei ali duas imagens, uma em que se tentou disfarçar o ventilador pelo exterior, outra que nem por isso, e, portanto, só para chamar a atenção que depois o acabamento estético também, enfim, pode-se não ter que necessariamente ficar aquelas campânulas todas à vista, é uma solução que qualquer um de vocês depois encontra a melhor forma de esconder ou de ocultar essa imagem. Mas, efetivamente, é desejável que estes ventiladores existam e que garantam o tal qual o permanente de 10,6 inovações por hora. Relativamente aos dispositivos de combustão, portanto, quando estamos a falar de esquentadores, ora, bom, nós os esquentadores atualmente colocamos-nos nas lavanderias, não há nenhum problema em fazê-lo. Agora, aquilo que temos que garantir é efetivamente um caldo de exaustão constante de 60 metros cúbicos por hora, no mínimo. Efetivamente, o caldo máximo é calculado através de uma norma, a norma 1037, que nos diz em função da tipologia qual é o caldo máximo. e, acima de tudo, e isso é que é importante que fica aqui também dito, é garantir que o espaço onde é colocado esse aparelho de combustão seja um espaço independente do resto do edifício. Ou seja, tipicamente, as nossas lavandarias estão associadas à cozinha, não há problema nenhum, mas essa porta de ligação tem que ser uma porta hermética. A admissão exaustadora tem que ser no próprio compartimento, tem que ser um compartimento autoventilado, que é para os gases de combustão não acederem ao resto da habitação. Pronto, isto também já referi e passando à produção de água quente. Portanto, na produção de água quente, o que é que temos? Tipicamente, caldeiras, esquentadores, cilindros, enfim, qualquer uma destas soluções é conhecida por todos. O que fazemos aqui é calcular a eficiência dos equipamentos. Este quadro que eu tenho aqui pode ser um bocadinho enganador. É o quadro que vai na norma, no regulamento, mas nem sempre é coerente com os valores que eu já consegui retirar de catálogos fabricantes. Portanto, enfim, ou seja, por o que está aqui diríamos que o termoculador é a solução melhor. Não é necessariamente. Está bom? Portanto, isto é só a eficiência típica destes aparelhos e depois também interessa só a eficiência. Portanto, temos que pensar no custo. E se usarmos as duas coisas não é automático porque é a solução ideal. Portanto, é preciso termos em atenção a isso. Soluções, não há muito a fazer. Ou aumentamos a expressão do isolamento do aparelho ou substituímos por melhor. Não há milagres aqui a fazer. Relativamente aos coletores solares, coletores solares tipicamente temos o plano, o concentrador parabólico ou o tubo de vácuo. Ora bom, em habitação, tipicamente, aquilo que nós sugerimos é o coletor plano porque não faz sentido estar a gastar dinheiro. O concentrador parabólico ou tubo de vácuo é bastante mais caro. Tem, obviamente, uma produção bastante superior mas que não justifica para a habitação. Portanto, se vocês tivessem uma piscina aquecida, talvez a coisa de jane sim, mas para a utilização corrente de águas quentes sanitárias, o coletor plano, que é o mais económico, também é o que foi dos meninos, mas é suficiente. Aquilo que verificamos aqui é muito simples para nós aqui melhorar porque os edifícios mais antigos não têm coletor nenhum. Portanto, qualquer um que vocês coloquem aparentemente vai resolver o problema. Portanto, eu aqui vou passar um bocadinho só para dizer que de acordo com o que vai na legislação nós vamos ser correntes com isso e colocar um metro quadrado preocupante previsto para a fração. Podemos dimensionar e a única coisa que exigimos ou que queremos que seja exigido é coletores certificados que é para termos a garantia do comportamento efetivo desses coletores. Soluções. Podemos ter soluções individualizadas ou soluções coletivas. Portanto, enfim, podemos ter tudo individualizado, tudo coletivo ou um misto das duas coisas. Aqui já não é só o desejável, é também o compromisso daquilo que é a fração que estamos a tentar melhorar e aquilo que é o condomínio. Nem sempre é fácil arranjarmos uma solução de compromisso entre as frações do condomínio e, portanto, efetivamente, em determinados momentos o sistema individual vai ser aquilo que vai ser mais procurado para precisamente não termos a dificuldade que todos conhecem, não é, de arranjar uma solução comum ao edifício com os gastos associados. Relativamente à climatização, nós achamos, espero que vocês concordem, que não estejam a dizer algo muito fora daquilo que é a vossa convicção, mas nós achamos que não é necessário colocar sistemas de climatização com o clima português e com o clima português estamos a falar o clima português para qualquer zona de Portugal, também, além das ilhas. Nós achamos que se tivermos uma boa inércia térmica e uma inércia térmica forte, se garantirmos que a ventilação noturna é bem efetuada, bem executada e se protegermos convenientemente os nossos, principalmente os nossos envidraçados com proteções tolares, nós achamos que só uma semana, 15 dias no ano, isto foi um estudo que nós já fizemos e portanto são números que temos calculados, uma semana, 15 dias por ano, o vosso edifício estará um pouco acima da temperatura desejada e portanto não justifica estar a investir esse dinheiro para, de facto, terem mais uma semana ou duas com a temperatura de conforto. Portanto, aceitamos que eventualmente naqueles dias mais quentes possa haver um desconforto ligeiro, mas é mesmo muito ligeiro tendo em conta o nosso clima e se cumprirem estas três regras. Isto é a nossa convicção. Então, técnico-económica para, não sei quanto tempo tenho, mas vou demorar mais 5, 10 minutos, pode ser? Portanto, relativamente à relação técnico-económica aquilo que fazemos é muito simples. Portanto, nós queremos saber o custo da solução inicial versus o custo da solução de intervenção no dia de hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, para perceber os benefícios que traz essa nossa intervenção. Portanto, é muito simples é calcular o custo inicial somar ao custo de exploração. Obviamente, se não intervirmos, o custo inicial é zero, mas esperamos que a exploração seja bastante superior, não é? E ao investirmos, o custo inicial vai ser um valor, um treze, mas que queremos que seja compensado pelo decrescimento desse custo de exploração. E como é que calculamos isso? É simples, o custo inicial na consulta do mercado, não é? Fazemos uma consulta do mercado e vemos quanto é que custa por metro quadrado a colocação no sistema tipo X ou quanto é que custa por metro quadrado a solução de uma fachada ventilada ou outra, qualquer solução que vocês pretendam, de acordo com o que decidiram ou definiram atrás. O custo de exploração também é simples porque vocês calculam as perdas de energia, não é? Aqueles vários quadros que eu fui apresentando permitem calcular para a solução inicial e também para a solução final, não é? Com as devidas adaptações, qual é as perdas de energia e sabendo as perdas também sabemos o custo, basta saber o custo por quilo a altura, não é? Portanto, também é simples. Feitas essas contas, e não vou entrar aqui em detalhes, portanto, só dizer, conhecido com a centro de emoção térmica, a localização é exatamente aquele exercício da tabela que vos fui mostrando para os vários elementos, nós temos, então, o custo de exploração. Ora, bom, temos só uma dificuldade relativamente a esse custo de exploração, é que nós estamos a estimar o que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20. Nós não sabemos quanto é que o dinheiro vale daqui a 10, daqui a 20, não é? Temos de fazer também uma especulação sobre duas coisas, quanto é que a energia vai custar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, e quanto é que o vosso dinheiro valora daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. E para isso, nós temos que dar dois coeficientes, não é? Um coeficiente que é, digamos assim, o acréscimo do custo de energia e outro que é o acréscimo do custo de dinheiro. Nós, já agora, agora que em parênteses, já criamos um programa, uma espécie de folha de cálculo em que permite mexer isto tudo. Nós temos os valores que são os valores que consideramos expectáveis, mas a qualquer momento vocês podem variá-los, dizer, ah, nós temos de ir não custar isto, custar o dobro. Ah, isso o dinheiro vai conseguir uma taxa de dinheiro não sei o quê. Ah, essa solução inicial não custa a 30, mas custa a 40. Rapidamente simulam e veem que isso interfere, digamos assim, no custo inicial, no custo de 5 a 10 anos, período de retorno, fazem as simulações. Assim como, eu estou a fazer estes cálculos todos para 24 horas de aquecimento, mas eu posso não aquecer 24 horas. Portanto, tudo isso, vocês podem nesse programa alterar 2 minutos, fazem 5 sonários e conseguem, digamos, ajustar aquilo que vos parece mais adequado. Nós consideramos, neste caso, uma taxa de capitalização de 3% e uma taxa associada ao custo de energia a longo prazo de 4%. Portanto, são valores que estudamos, falamos de economistas, falamos aos bancos, enfim, e foram os valores que nos pareceram mais ajustados, mas volto a repetir, podem alterá-los em qualquer momento para cenários mais otimistas, para cenários mais pessimistas, enfim. E, portanto, o que fazemos é isto, é, para a solução inicial, que é o custo estas barrinhas azul, não é? Nós vemos ao fim de 1, ao fim de 2, ao fim de 3, ao fim de 10, ao fim de 20, qual é o custo, neste caso, só de exploração, o custo inicial é 0, porque estamos a dizer sem intervenção. E temos esta curva azul que nos dá o custo de, o custo que nós temos atualmente em energia, que despendemos em energia, para garantir uma temperatura de conforto dentro do edifício. A seguir, podemos traçar um cenário equivalente, mas agora para a solução depois de intervir. temos obviamente um custo inicial que não é zero, é x, não interessa, e depois, é expectável, desejamos nós, não fazia sentido, que o custo de exploração seja bastante menor, conseguimos traçar o outro cenário e quando os dois cenários se cruzam, temos o período de retorno. nos conto isto. Portanto, obviamente, quanto mais reduzido for este período de retorno, melhor terá sido a solução de intervenção, principalmente se ela não tivesse sido muito cara. Portanto, será, oferece o desejo. E, portanto, sistematizado esta ideia que o custo tentei transmitir, no fim, criamos fichas, fichas que têm uma frente, esta é frente da ficha, que é a parte técnica e um verso, que é a parte económica. Além das fichas, queremos o tal software, porque as fichas não permitem mexer, portanto, o software permite criar cenários novos, principalmente a parte técnica não, a parte técnica é o que é, mas a parte económica permite alterar taxas de capitalização, taxas de custo de energia, custo inicial, tempo de aquecimento, etc, 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 o que vocês quiserem. E, portanto, o que temos é, basicamente, um esquema da solução, dizendo qual é os aspectos construtivos, de cuidados a ter, etc, etc, vantagens, desvantagens, onde é que devemos aplicar, onde é que não devemos aplicar, tem toda uma informação que auxilia o projetista. E o verso do folha, basicamente, tem uma sistematização dos cálculos. Aquela tabela de cima calcula os pacientes de transmissão técnica iniciais e, para os vários níveis de qualidade, os pacientes de transmissão técnica finais, o gráfico para vários cenários, um gráfico que calcula o período de retorno, e depois, ao fim de 10, 15, 20, 25 anos, qual é a poupança energética que vocês têm? Fazendo um zoom a esta segunda página, o que vocês têm, então, é isto. Na parte de cima, tem, reparem, a primeira linha, a primeira linha são os 400 de transmissão térmica originais, para a parede 1, que era a parede pedra, relembro, para quem já não se lembrar do que é que era, por exemplo, para a parede 1, parede pedra, tínhamos um 400 de transmissão térmica inicial 2.9, e, se colocarmos 40 milímetros de isolamento, passa para 0.67, se colocarmos 50 de isolamento, se 0.56, não estou aqui a dizer só pelo interior ou pelo exterior, se já é outra guerra, não é? Portanto, se tem a ver com a Inés, etc, estou só a dizer, termicamente, o 400 de transmissão térmica. E vocês veem, associado ao valor do 400 de transmissão térmica final, temos um nível. Portanto, por exemplo, vocês viriam, para a parede pedra, basta colocar 50 milímetros para atingir o nível 1, porque se fizer 60, ainda estou no nível 1, não vale a pena. Se eu quero que o edifício seja nível 1, a solução ideal é 50 milímetros. E depois vão fazer o mesmo raciocínio para os outros elementos, para ver a tal coerência. Não é? Isso faz tantas contas, porque isto está sistematizado. Período de retorno, já está aqui calculado para estes, se não é dos outros, aqui percebe-se que não parece que é tudo igual, mas agora se olharmos para a tabela, vemos que 40 milímetros, 50 milímetros, 60 milímetros, 70 milímetros são 4 anos, está arredondado a anos, não é? Se vêssemos em vezes não era bem assim, mas se agora olharem para a poupança, ao fim de 5 anos quase que é tudo igual, mas ao fim de 25 anos começam a ver as diferenças ao fim de 20, ao fim de 25 anos, não é? Portanto, vocês veem que, por exemplo, com 40 milímetros de isolamento ao fim de 25 anos pouparam 458 euros por metro quadrado de parede e, por exemplo, com os pais 50 pouparam 483 e por aí dentro. Não é? Portanto, tem tudo isto para os 70 cenários. Só para terminar, chamar a atenção então, e penso que isto é algo para qualquer metodologia que um dia nós queríamos ou qualquer ideia que queríamos, nós quando tentamos projetar algo ou definir algo, estamos um bocadinho focados, não é, num objetivo e tem que ser assim porque se tentarmos focar em todos os objetivos não chegamos a conclusão nenhuma. Mas, não significa que ao focarmos num objetivo e tentarmos de facto melhorar com vista a esse objetivo, esqueçamos completamente do resto. Portanto, é importante perceber que eu vou colocar materiais que têm que pensar no seu comportamento ao fogo, eu tenho que pensar na sua estenquidade, eu tenho que pensar nas patologias, um pouco aquela ideia do tratamento apontérmico, eu vou isolar muito bem mas esqueço-me apontérmico ainda pior. Portanto, tem que haver um compromisso entre as várias exigências para efetivamente o meu edifício no seu todo ser um edifício com um comportamento adequado. Um exemplo muito, muito rápido, são dois minutos só para, no fundo, ter uma aplicação desta teoria toda. Pensar, por exemplo, num edifício isolado, uma moradia, não interessa, foi um exemplo que tiramos, vocês conheciam o edifício, a sua localização, vão ao SCTE e tiram todas as características climatéricas do local, portanto, tiram a zona climática, o número de graus de dia porque isso é importante para o cálculo do custo de energia, tem essa informação automaticamente e, logo de seguida, tem que, obviamente, conhecer a área de pavimento, a área de parede, a área de cobertura, mas isso com o projeto à frente, ou se não tivermos um projeto fazem um levantamento do edifício, portanto, ficam a saber ter essa informação. E, por exemplo, com a parede, era inicialmente uma parede ao de maria simples de pé de 30 cm, não havia qualquer tipo de isolamento, medimos a parede, isto é a parede exterior, medimos a parede e tinha uma área nas três fachadas, era um edifício de três frentes, de 183,7 m², parede pedra, já vimos há bocadinho, tinha um U inicial, de 400, 3,7 m², 2,9 m², o que nós fizemos? Tínhamos o tal problema que eu referi à pouco que não os deixavam isolar por fora. Não tínhamos essa opção, não era possível alterar o aspecto original do edifício, então isolamos por dentro. Que é o que isso? Era um edifício que é aquele edifício típico do Porto, muito comprido, não é? Que as fachadas muito estreitinhas, as duas fachadas muito estreitinhas e muito comprido, que são áreas muito reduzidas, em que tem quase que juntar compartimentos para ter um compartimento com uma área aceitável e, portanto, também não quisemos colocar a forra pesada para não reduzir as áreas interiores úteis de pavimento. E o que fizemos foi a solução menos interessante termicamente, não é? Que esta seria, se se for me recordar, a solução 3, que é, isolar por dentro, associar uma forra leve. Que vos disse eu do início que, enfim, só no limite é que aceitávamos este. Mas estávamos nesse limite e, portanto, foi o que fizemos. Sabem que é nesta técnica que ele mora, mas, do ponto de vista do ovo, a coisa melhorou, passou de 2,9 para 0,63, o que é muito bom. Se fizermos umas contas rápidas, vemos que o custo anual era de 2.058 euros para a solução original e passa a ser de 447 euros para a solução de intervenção. O custo inicial, como é que nós calculamos o custo inicial, fomos consultar o mercado, desde que o valor, não tenho que ser necessário, não tem que ser necessário, não tem que ser necessário, não tem que ser necessário, para ter uma ordem de grandeza, solução de isolamento com a aplicação, etc., cerca de 35 euros no metro quadrado. É o valor, pronto, o valor que nós achamos aceitável e, com isso, gastaríamos na intervenção, o custo de intervenção seria de cerca de 6.430 euros. Portanto, fizemos, fomos a tal folha de calco, fizemos as nossas contas e, ao fim de 5 anos, vocês tinham, digamos, o vosso investimento recuperado, o que significa que daí para a frente é lucro, não é daí para a frente tudo o que possa vir é lucro e, rapidamente, preenchem o certificado indireto, dizendo que a solução é aplicar na parede exterior um isolamento térmico com 5 centímetros de espessura, associarmos-nos esse cartonado, como isso, tem uma redução de 1.611 euros a momento, para isso, vão gastar 6.430 euros e, ao fim, cinco olhos o vosso investimento está recortado. Claro que, nos vossos cenários, os cenários que vocês poderão tentar simular, enfim, com o tal software que eu estou a dizer que neste ano já desenvolvemos, vocês vão ver qual é o período de retorno. Se já é a conclusão que são 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, é provavelmente a solução que não tem interesse, não tem que tentar ver e gerir de forma que o período de retorno seja 10, 15 no limite, quer dizer, uma coisa deste género. É relativamente fácil alcançar nas paredes, nas coberturas, um momento um bocadinho mais difícil de multividerçar, normalmente é o momento mais complicado. E espero ter cumprido mais ou menos o tempo, deixo-me ficar aqui o meu e-mail que é o e-mail do nosso laboratório, do Laboratório de Física das Construções, se algum de vocês eventualmente tiver alguma questão, para além daquelas que posso desenvolver já de imediato, temos muito gozo e foi um prazer estar aqui convosco. Muito obrigada. Aplausos Questões? Comitários, relações? Aplausos 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 estudam, experimentam, vão à realidade, portanto, o que está aqui não é aquilo que vocês mais interessante podem recolher da engenharia, principalmente são formais, tem muitos números, ligam muito para as contas, vocês no curso, suponho eu que nunca falam de orçamento, nem sabem o que isto é, mas isso é muito por âmbito. Então, o aspecto, me parece que é de gravar e que não podem, esqueço, portanto, teríamos de gravar e, portanto, o que não pensa nas preocupações sociais, também tem implicações sociais, porque a conta da energia, ao fim do menino, aparece em todas as câmeras, quer dos arquitetos que tenham preocupações sociais, quer que não tenham, aqueles que têm pensamento ecológico, quer aqueles que não tenham, ontem aparece sempre, e vocês têm essa responsabilidade social, não é, a compensação dos cultos, a sua trabalhada, etc., que, obviamente, tem que atender, portanto, a casa, a minha resposta é muito barbosa, não é, coisa ao caderno, não é, nós conseguimos apreciar a casa que ele fez, também por estes critérios, pela responsabilidade social, pela conta da energia, pela não sei o quê, e os aspectos são relevantes, não são, mas são relevantes, é só isso que eu queria dizer. Obrigado.